Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Taizou, sou médico dermatologista aqui em Soracaba, especialista em transplante de cabelo. E hoje a gente está com o paciente Edmilson, ele realizou o segundo transplante com a gente e o primeiro na Turquia. Me conta como é que foi, em que ano foi feito o primeiro transplante? Foi feito há três anos atrás. E como é que foi a decisão de escolha? A decisão de escolha é propaganda com marketing, entrei na internet e alguns amigos também já falaram que tinha muitos brasileiros indo para lá fazer o transplante e acabou optando. Preço também. Chegou a ver algum paciente assim, chegou a ver o resultado assim pessoalmente? Não, não, não. Foi tudo baseado nas fotos? Foi baseado em fotos e propagandas, no marketing. Entendi. E aí a viagem foi só para realizar o transplante? Bem, o meu foco foi fazer o transplante, mas muitos vão com a ideia de aproveitar, fazer um passeio, que também não é uma coisa aproveitável, porque você fica ali em média de cinco dias. Aí você chega cansado de madrugada, dorme dez horas café da manhã no hotel e aí você dá uma volta, quando chega no outro dia você vai para o procedimento. E aí acaba sendo o quê? Não compensa porque é uma coisa muito rápida também. E outra coisa, você vai fazer um turismo e de repente você vai, todo mundo tira foto, aí de repente você vai para a Turquia, um lugar belo daquele. E tira foto careca, eu acho que não vale a pena, não dá nem para postar, mas o meu intuito foi para fazer o transplante. Mas muitos vão para passear, economizar, ou seja, aproveitar o dinheiro gasto. E no processo assim do transplante você teve alguma atividade, na viagem, depois? Não, dificuldade assim, o problema é língua. Por quê? Porque, lógico, na sua clínica vocês fazem um implante, lá não, eles fazem uma média de oito implantes. Então, não é uma coisa assim meio estranha, você fica tipo várias salas e ficam dois auxiliares fazendo um implante, um só que fica em uma sala. E nisso, ou seja, é uma coisa assim para ganhar dinheiro mesmo, você faz vários implantes durante o dia. Aí tem o médico responsável, que faz o mapeamento da cabeça, faz o risco tudo. Aí tem aquela coisa também que é engraçada, se você quiser operar com um médico, você paga 500 dólares a mais. Ou então você faz com um auxiliar. Então, muita gente acaba fazendo, pagando mais caro fazendo com o médico responsável da clínica, mas ele só risca a sua cabeça, como ele risca a cabeça de todo mundo. Aí, quando você entra para fazer o procedimento, ele só faz uns furinhos, prazer, meu nome e tal, e vai embora e acaba fazendo transplantes auxiliares. É porque ele tem sete, oito pacientes, tá fazendo o mesmo dia, né? Não, não é bem assim, ou seja, ele é mais como se fosse um administrador da clínica. Se você paga mais, você só vai ter aquilo, tipo, a bênção do médico. E depois, quem paga 2.500 dólares, que era na época, é a mesma coisa, você tá jogando 500 dólares fora. Foi simplesmente pra ter um médico 10 minutos na sala. Você tinha feito essa opção? Não, eu não fiz essa opção, mas o meu amigo fez. Ele fez e ele contou que foi justamente isso. Só foi lá, ficou 10 minutinhos. E o custo que você teve do transplante, quanto foi? Na época, foi em média de 2.500 dólares. Mas uma coisa assim, que eu não achei bacana, é que quando que você vai fazer um transplante capilar, tipo, ó, 2.200 dólares, um exemplo, seria com essa anestesia. Agora, se você quiser uma anestesia melhor, você coloca mais, digamos, 300 dólares. Ou seja, você quer um conforto. Então, você vai ficar escolhendo anestesia ou... Tanto que eu tive um problema de língua, né? Por quê? Porque são tanta gente fazendo transplante que você não tem aquela atenção. Então, tu falou assim, ó, eu quero o que é melhor pra mim. Acabou usando só a primeira anestesia, e não a segunda, que dói menos. Então, por quê? Porque se você tem esse problema de língua, você não tem uma atenção. Por quê? É muita gente na clínica. E esse custo de 2.500 dólares foi só no transplante ou com a passagem? Não. Foi transplante, hotel com café da manhã, que é normal de todo hotel dar café da manhã. Agora, almoço e janta por sua conta. Aí, a passagem é separada. Você paga fora do infante. Entendi. Que é uma coisa, assim, muito cansativa. Por quê? Porque, na época, não tinha voo direto. Então, você vai, faz uma escala, fica 7 horas na Alemanha. Aí, depois você vai, quando você vê, por exemplo, eu saí daqui segunda-feira, meia-noite. Cheguei lá 3 horas na manhã de quarta-feira. Quer dizer, é uma coisa muito cansativa. Desgastante. Desgastante. É desgastante. Eu acho que não vale a pena. E a questão de dor, você tinha comentado bastante, você se sentiu dor mais pós-cirurgia ou antes, durante a cirurgia? Olha, foi durante a cirurgia, porque não tem aquela linguagem, né? Foi muita dor. Parecia que, como se fosse, eu tava fazendo tratamento de canal. Ou seja, simplesmente injetam a anestesia, faz uma pequena massagem e continua o implante. Então, é uma coisa bem sofrida. Sentia mais dor atrás ou os dois? Os dois. Muita dor. Muita dor. Muita dor. E chega uma hora que você esquece até da dor. Porque é tanta dor que já foi. Uma coisa também que eu achei muito ruim foi a estrutura em si. Por quê? A maca deles, posição de colocação. Você entra na sala simplesmente, a sala deles é o quê? Uma maca com um aparelho de oxigênio, se acontecer alguma coisa e não tem mais nada. Você não tem um conforto adequado de uma sala cirúrgica. Não tem. Por exemplo, não tem microscópio, os seus folículos não são separados de acordo. Então, por exemplo, tiraram da barba. Minha barba é branca. Então, eu tenho vários fios de barba espalhados branco pelo implante. E para a colocação é os dois ou outro? Olha, eu não lembro. Não tinha porque você fica na posição horizontal e você fica com o seu rosto na maca. Cabeça. Você fica sempre com essa posição de cabeça e dói muito no maxilar. Você não fica numa posição confortável. O conforto é muito ruim, é zero. É sofrível. De 0 a 10, assim, quanto de dor você acha que teve? Eu tive 10. 10? 10. É como se você estivesse fazendo praticamente um canal, quando usa um motorzinho, e você sente o crânio, sabe? Queimando. Chega uma hora que você nem liga mais. Vai embora. Porque você já está lá. Você não pode ficar com o ar. E depois do transplante? Teve mais dor. Teve, lógico. Após o transplante, teve mais dor porque aquela reação. Você está com a cabeça muito vermelha. Fere muito a sua cabeça. Sangra muito. Sangra bastante. Porque é muito agressivo. É muito agressivo. E como é que foi a escolha daquilo em relação a fazer outro transplante aqui no Brasil? Outro transplante aqui no Brasil, a primeira coisa foi que eu não teria coragem de... Não teria coragem. Agora, o que acontece também foi que, lógico, eu entrei no YouTube e vi o seu canal. E como eu já tinha feito o primeiro, e tudo que foi passado, foi, digamos, lógico. E coisas que eu vi que a clínica tem e que lá não tem. A estrutura em si. A estrutura é fraca. Eu acho que é uma coisa lá, é muito... Muita propaganda. Entendeu? Muita propaganda. Uma propaganda que eles fazem muito é que eles colocam mais por líquido. Exatamente. Exatamente. E é mais barato. E é mais barato. O que faz o seguinte. O ato deles é que eles conseguem colocar mais por líquido do que os próprios brasileiros. Ou seja, no meu implante me deram um papel falando que me colocaram 4.100 fulículos em dois. Certo? E outra coisa. O médico não acompanha. É auxiliar. Sim. Que faz o implante. Do jeito que ficar, ficou. Do jeito que ficar, ficou. Os fulículos não são separados. Ou seja, é uma coisa muito simples. Isso. É como se fosse você ir na manicure e fazer algum procedimento estético. E a questão da dor que a gente realizou o seu transporte faz um ano, né? Certo. A questão de dor de 0 a 10. Ó, sinceramente, dois. 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 Praticamente. Na hora da anestesia. Desde o... Desde o término. Tanto que o meu couro cabeludo e dos meus amigos ficaram totalmente vermelho. Muito, muito inflamado. E aqui, não. Aqui, simplesmente, normal. Não agrediram. E a questão da quantidade de fulículo visualmente, assim, tanto pós-transplante e o que cresceu depois. O que você acha da turquia? Não. Aqui eu tive o... Cresceu muito bem. Corrigiu os erros, né? Que teve algumas falhas. Que teve. E outra coisa também que eu esqueci de dizer. Eles são... Eles, tipo... Tem o shampoo deles, marca própria. As vitaminas. Então, você compra um... Uma maleta. Com seis meses de shampoo. Que é um modo também de você ganhar dinheiro. Shampoo, biotina. Ou seja, as vitaminas dele. Sendo que aqui, lógico, foi simples, né? Usar um shampoo neutro. Sim. E tomar o finasteride e usar o... Em tempos, depois usando o inoxidil. Não precisava nada de você comprar um kit. Esse kit, eu acho que era 150 dólares a mais por esse kit. Sendo que não precisava nada disso. Entendi. E em questão de recuperação, depois, além da dor, você percebeu a diferença? Não. Não. A escandalização foi mais rápida? Foi sim. Porque o que aconteceu é o seguinte. Na Turquia, o meu couro cabeludo ficou em média de três meses anestesiado. E aqui, não, não lembro. Foi muito... Foi fácil. A recuperação minha, assim, tipo, uma semana eu já tava sentindo o couro cabeludo. Ou seja, você apertava o crânio e você sentia, assim. Já no caso deles, não. Eu acho que foi menos de três, dois, três meses, sem sentir o... Tava uma dormência. O couro tava dormente. Entendi. E, às vezes, a gente já coloca também no YouTube mesmo, tem um vídeo que é bem conhecido assim, quanto custa um transplante de cabelo? É... Às vezes tem uns comentários que o pessoal comenta assim, por exemplo, ah, o transplante deveria custar, por exemplo, 10 mil reais. O que você acha disso? Não, eu acho que o... No Brasil. O barato sai caro. O barato sai caro. O barato sai caro. Tanto que se eu tivesse feito aqui, eu não poder, eu não precisaria, talvez, fazer o terceiro, pra frente. Por quê? O maior problema está na área doadora, que judia muito da área doadora. E sem contar os fulicos que são perdidos, né? Eles não são selecionados. É... O principal, que é... Eu sempre recomendo assim, você procurar uma clínica que o médico realmente participe da cirurgia, que seja realmente especialista, né? Porque, por exemplo, vai ser retirado 3 mil fulicos, por exemplo. É... O que pode estragar a sua área doadora, pra retirar esses 3 mil fulicos, a gente quase que não tem nenhuma perda, mas que a gente realiza aqui. Certo. Exatamente. Às vezes a perda não chega a 5%. Só que às vezes depende na mão de pessoas assim, que na gana de querer atingir esse número, 3, 4 mil fulicos, às vezes pra colocar, retirar esses 3 mil, estraga os 2, 3 mil, né? E esse fulico que você perde é pra sempre. E no caso deles eu lembro que foi na pinça. Sim. Eles pegam na pinça e vão fazendo tudo na pinça. É... Tem muitas clínicas que usam mais a pinça, né? Não é errado, mas a perda potencialmente é um pouco maior. A gente acaba realizando sempre implante, que é a cicatrização. Aqui na região mudada, a receptora percebeu a diferença também? Ou a mesma coisa? Hum... Na cicatrização, parecia. Não, não. A cicatrização só foi mais fácil. Explicando em cima também. Tudo, tudo. Foi mais fácil. É... No caso, dá pra ver a foto minha, a pele, ela tava branca. Aqui após o transplante. Lá não. Lá estava muito vermelho, muito... Muito... Mas foi judiado. Judiou muito. Tava muito, sim. Inclusive, pelas fotos que tem, vai ver que a gente coloca uma fralda aqui atrás. Eu tava muito sangue, muito sangue. Inclusive, eu fui no dia... Dois dias depois que eu fui fazer os curativos. Eles fazem os curativos que eles vão lavando, lavando. Aí eu olhei o rapaz saindo da sala e indo no banheiro. Nossa, sangue escorrendo assim. E falei, nossa, parecia um açougue. Desculpe a venceria, mas é... Realmente... É desanimador. É um grande sucesso, assim, que tem que ter no seu transplante, assim, tem dois pontos. A anestesia não pode ser exagerada, a ponto de não ocorrer nenhum sangramento. Porque senão você pode até formar necrose na região. E outro ponto, assim, quando a gente faz as microincisões, aqueles microfuros que a gente vai fazer a colocação dos folículos, ele não pode ser muito grande. Porque se ele for maior, realmente é mais fácil colocar o folículo. Só que quanto maior for, vai ter mais esses sangramentos grandes. Se você tiver rompimento de vasos grandes, depois, para você ter o crescimento dos seus folículos, você vai ter uma regação menor. Regação menor vai ser o quê? Aí você pode ter colocado lá 5 mil folículos, por exemplo, se você conseguiu atingir esse número. Só que aí pode crescer metade, ou às vezes nem isso. Porque às vezes a gente vê pessoa que não consegue ter um crescimento bom, porque às vezes quer colocar uma quantidade exagerada para pouca irrigação sanguínea. E isso é aquele problema que eu comentei previamente. Se você perder metade, ele vai embora para sempre, não tem o que recuperar. A pessoa ter ciências disso, que não é só quantidade, mas é claro que tem que ter a qualidade da colocação, da retirada e ter a responsabilidade sobre isso. E fora isso, a volta para o Brasil foi tranquilo assim? Não, foi tranquilo. Em matéria de... Bem, eles cumpriram o que falaram, né? Em matéria de hotel, cumpriram tudo. Mas só que justamente o implante, que é o principal, foi complicado. Foi complicado e você nota que, volta a repetir, que é aglomeração. Muitas são, às vezes, oito, nove pessoas por dia numa clínica. Agora você imagina o tumulto que não seria um médico só para todo mundo. E na época que conheceu sobre as clínicas da Turquia, tem muita gente que não sabe disso, né? Mas você acha que a técnica FUE foi criada lá? Você tinha essa... Não, não tinha. Eu fui no intuito de fazer mesmo. Foi propaganda, né? Propaganda. Pessoas aqui no Brasil, ó, um amigo meu fez. Então, a gente nem procurou. É que a grande diferença, assim, a referência da Turquia não é que eles criaram a técnica FUE. Tendo que, na verdade, eu comento que a técnica FUE foi criada por um americano, né? O William Rasman, ele tá vivo ainda, né? E aí, hoje em dia, a técnica é um refinamento do que existia há 20 anos atrás. A questão da Turquia é que eles tratam como se fosse um comércio, né? Exato. Que aí, o comércio que antigamente era de tapetes ou outros comércios, aí o comércio mudou pro serviço médico. O serviço médico, ele ficou simplificado. Aí, colocou a possibilidade de fazer pequenos procedimentos, cirurgias, na mão de não-médicos. Aí, por isso que criou um pouco dessa popularização. Entre aspas, é um preço popular, mas... Hoje em dia, se você colocar 2.500 dólares, mais, pelo menos, de 1.000 a 1.500 dólares, daí daí volta, tá dando... É, foi o que não compensa aí. Não compensa aí. 4.000 dólares hoje em dia... Sem contar o seu tempo. Sem contar. Você perde muito, porque, no caso, eu me hospedei na segunda, terça-feira já fiz o implante, quarta-feira já tá vindo embora, quinta-feira a vida é normal. E tem mais alguma coisa, alguma consideração, assim, pra falar sobre isso? Não, simplesmente, eu... Não, daqui eu fiquei muito satisfeito. Eu recomendo, realmente, que aqui eu senti confiança. Inclusive, nos auxiliares do doutor mesmo. Ele acompanhou direto a cirurgia. Entendeu? Ficou sempre dando uma dica aqui ou ali. Mas, não. Aqui eu recomendo, fiquei muito satisfeito. Só fiquei triste de não ter conhecido o doutor antes. Porque, provavelmente, acho que vou ter que fazer um terceiro implante. Justamente por quê? Porque não foi tão bem feito, assim, o meu primeiro implante. Ou seja, acho que eu perdi muito doadora. Enfim, eu acho que vou ter que fazer outro. Se fosse aqui, eu teria que fazer só dois implantes. Não, mas tá ótimo. É, sendo sempre possível corrigir, mas a área doadora tem um limite que é individual de cada um. Exato, exato. Quero agradecer aí. Um ótimo momento. Um ótimo prazer. Foi meu. Espero um redor em breve e sempre bem. Boa, Marginho. Pois sim. Então, obrigado. Obrigado. E não se esqueça. O melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo.